Eu tô assim porque eu menti pelo meu pai, me ferrei na prova de português, mas falei que me dei bem. Ah, mas eu só fiz isso porque era o dia da festa dos meninos da escola e se eu contasse pra ele, ele não ia deixar o ir. Só que minha mãe deixou a prova na minha mochila e ia mostrar pra ele. Agora ele quer me matar, disse que não confia mais em mim, botou de caixa de cor, cortou televisão, internet e tudo que eu gosto. Com o meu pai é assim, vacilo uma vez, ferro, não tem mais volta, mas você vai ver. Eu vou estudar muito, muito mesmo e vou fazer de tudo para ele confiar em mim de novo, você vai ver.